Oi meninas, tudo bem com vocês? Gente, então finalmente eu trouxe a hidratação aí com o azul de metileno. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouquinho sobre azul de metileno e usando ele na tintura. Eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês darem uma olhadinha caso fique alguma dúvida, tá bom? Mais ou menos umas duas semanas atrás eu pintei o meu cabelo, gravei pra vocês um vídeo sobre o óleo de coco antes da tintura. Também vale dar uma conferida, vai tá aqui no box de informações. Porém a tinta que eu comprei era só preta, não tinha nada de preto azulado e eu não gostei muito do resultado. O cabelo ficou bem pretinho, porém não ficou com aquele brilho azul que eu gosto tanto, tá? Então hoje eu trouxe pra vocês a hidratação usando o azul de metileno. Não tem nenhuma novidade, tá gente? A única dica que eu deixo pra vocês é comprem o azul de metileno e deixe ele aberto de uma noite, sabe? De um dia pro outro, pra sair o álcool, tá? Pra quem não sabe, o azul de metileno é um antisséptico, então ele tem álcool. E é importante você deixar esse álcool sair pra não danificar o seu cabelo. A questão do creme aí que vocês vão usar na hidratação fica a critério de vocês, tá? Algo que você mais gosta. Eu misturei algumas ampolinhas, algumas coisas que eu gosto de fazer na minha hidratação. Então não tem segredo, você vai pegar o seu creminho de hidratação e vai misturar o azul, tá? Eu gravei um passo a passo pra vocês de como eu fiz essa hidratação e o resultado final. Então fiquem aí com o passo a passo. O azul de metileno tá aqui. Gente, é super fácil de encontrar, tá? Você encontra em farmácia. Esse eu paguei quatro e pouco. Coisa de cinco reais, tá? Nesse azul de metileno. E um dia antes de você usar ele no seu cabelo, você abre e deixa ele assim abertinho pra evaporar o álcool, tá? Pra não fazer mal pro teu cabelo. Eu vou usar essa máscara aqui que eu gosto bastante da Capsulin. É de óleo de argã e orgut e maçã. Ela é maravilhosa essa máscara. Ela já é bem antiga. Ela tava lá encostadinha, então eu vou voltar a usar. Eu gosto de usar também, gente, a lama negra, sabe? Da escala. Fica maravilhoso. Mas hoje eu vou usar um creminho branco pra vocês verem que o creminho branco dá certo também, tá? Vou usar um pouquinho dessa ampola de depantenol aqui. Ela tem biotina e depantenol da Inuar. Eu gosto bastante, então eu coloco só um pouquinho dela. E vou usar metade desse sachê aqui do amido de milho. Amigo de milho, na verdade. Da Salon Line. Eu já mostrei pra vocês uma hidratação aqui que eu faço com o amido de milho, né? Com a maisena. E eles pegaram essa ideia e colocaram um sachêzinho, assim, um creminho prático pra usar. Então eu vou experimentar aqui pra ver o que eu acho, tá bom? Vou colocar um pouquinho de cada. Duas colheres desse. Meio sachê desse. Um pouquinho a olho mesmo dessa ampola. E o azul de metileno eu coloco de duas a três, tá? Eu vou colocar aqui pra ver exatamente quantas eu vou pôr e mostro pra vocês. Ó, já misturei. Eu coloquei duas tampinhas, tá? Pra essa quantidade que eu falei pra vocês, duas tampinhas foi o suficiente. Agora eu vou aplicar, como de costume, hidratação normal. Vou mostrar lá pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Coloca ali uma roupa velha, tá? Pra não manchar. Coloca em luva, gente. Eu não achei. Vou colocar um saquinho assim mesmo. Porque sei lá onde eu enfiei minhas luvas. Meu azul tá aqui. E não tem segredo na hora de aplicar, tá, gente? Você mexe bem pra todo o seu creme ficar com o azul de metileno, tá bom? E aí você divide e vai aplicando normalmente, como você faz aí nas hidratações, tá? Eu vou pegar um pouquinho aqui, ó, pra desembaraçar primeiro os fios. Vou tentar sujar o mínimo possível a mão que está sem o azul de metileno. Mas acho que vai ser difícil. Que saco. Eu vou pegar um pouquinho de metileno. Coloquei, corri lá, lavo a minha mão, ó, até que saiu mais ou menos. Tá um pouquinho azul ainda. Então, usei em luva. Vou colocar aqui minha toquinha de hidratação. E vou ficar meia hora com o azul de metileno aqui no meu cabelo. Depois eu só enxago, só água, tá? Não faço shampoo, nada. Um condicionador de sua preferência. Eu vou usar esse condicionador aqui da Dove. Eu tenho gostado bastante dele, gente. Eu comprei tem pouco tempo. Aliás, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só com os produtos de farmácia, de mercado, que eu tenho gostado bastante, tá? Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu mostro pra vocês. Então, vou enxaguar, passo ele e volto pra mostrar pra vocês o resultado. Pronto, meninas, é esse o resultado. Na luz normal, ele fica bem pretinho. Vocês conseguem ver aí o brilho que tá? Gente, fica maravilhoso. Fica muito brilhoso. E no sol, na claridade, assim, numa luz mais intensa, ele fica com os reflexos azuis. Até uma dúvida que vocês me fazem sempre. Ah, meu cabelo vai ficar azul, azul mesmo? Não, gente. Pro cabelo ficar azul, você tem que descolorir e passar a tintura azul. A intenção da hidratação com o azul de metilena é deixar o seu cabelo preto com reflexos azulados no sol, tá? Ele dá um resultado super bacana. Eu percebo até na luz, assim, dentro de casa, mesmo quando é um pouquinho mais forte, ele pega bem. Eu vou tentar mostrar pra vocês onde tem um pouco mais de claridade aqui em casa, pra ver se eu consigo, pelo menos, chegar perto do que tá ao vivo, tá bom? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E pras meninas que me perguntam se é melhor usar na tintura ou se é melhor usar na hidratação, eu testei as duas coisas e eu acho que ele fica mais azul, fica melhor na tintura, com certeza, tá? Na hidratação, vamos dizer que assim é meio que pra manter. Então, se você pintou o seu cabelo de preto azulado, usa lá o azul de metileno, beleza. Daqui 15 dias você usa o azul de novo, que aí vai mantendo o tom do seu cabelo. Não esquece de clicar no dedão pra mim, se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrita, compartilha o vídeo com as amigas, ajuda esse canal a crescer, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!